Olá, apaixonado por pet! Hoje, nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre vitíligo. E aí, os cães têm vitíligo ou não? Vamos comigo? Se inscreva no canal, hein! Gente, os cães podem ter, sim, vitíligo. E como caracteriza o vitíligo nos cães? A mesma coisa acontece com o ser humano. Começa a despigmentar, vai ter áreas mais brancas. Mas tem cães que são pretinhos e já nascem com áreas mais brancas. Isso aí é normal. Como que eu sei que é vitíligo? O cachorrinho que tinha a pelagem mais escura e depois de um tempo ficou com áreas mais brancas, aí sim é uma grande característica que ele tem vitíligo, tá? Geralmente, o vitíligo nos cães acontece em volta dos olhos, perto do focinho, pode dar no corpo inteiro. Mas o que a gente tem hoje, em estatística, são essas duas regiões. E tem algumas raças que têm mais pré-disposição do que outras, como o Rottweiler. O Rottweiler hoje é uma das raças que têm mais pré-disposição ao vitíligo. Ah, doutor, e como que o meu cachorro pode ter vitíligo? Isso é uma característica genética. Geralmente, o pai dele tem, o avô dele tem, alguém tem vitíligo dentro da família dele e começa a apresentar o vitíligo também no nosso bebezinho. Doutor, e o vitíligo é uma doença? É grave? Graças a Deus que não. Vai ver que vai modificar a cor da pele, vai modificar a cor do pelo, mas não leva a nenhuma alteração no bebê. Quer dizer, ele não está doente, ele não fica prostrado, não dá nenhum tipo de reação na pele, não causa coceira. Só mesmo muda a característica da cor. E como você pode identificar que o teu cachorro tem vitíligo? Primeiro, o cachorrinho era todo pretinho ou todo marrom, e de uma hora pra outra fica com uma mancha branca. Geralmente no olho. Vai levantar um alerta aí, porque não é normal ele ficar com uma mancha branca. Você tem que lembrar também que quando os cães vão ficando mais velhos, eles vão ficando com o rosto mais branquinho. Isso é diferente de vitíligo. Isso é alteração senil. Eles vão ficando com o rosto, vão ficando também em volta da vista. É diferente, tá? Vou colocar aqui uma alteração senil pra que você possa ver. E vou colocar agora aqui na tela uma alteração com o vitíligo. Você vai ver que é diferente. O branco é bem branco mesmo, tem marcações muito claras. Mas como que eu identifico? A gente precisa levar o médico veterinário, pra saber o porquê que ficou despigmentado. Porque de uma hora pra outra, era preto ou era marrom, ele começou a ficar totalmente branco. Levar ao clínico, ao médico veterinário, pra que veterinário olhar e identificar. Médico identificando, você fica tranquilo. Não é pra ficar desesperado aí ver o cachorro que tem vitíligo. O que vai acontecer com ele? Vai viver a vida normal. E cada vez vai ficar mais bonito com as manchinhas brancas. E aí, você já viu um cachorro com vitíligo? E você sabia que cachorro tinha vitíligo? Fala aqui pra mim, Ana. Comente aqui, compartilha esse vídeo, pra mais gente poder saber sobre vitíligo em cães, né? E coloca aqui o seu comentário, coloca aqui a sua dúvida. Quem sabe a sua dúvida possa ser o próximo vídeo do canal. Meu nome é Dr. Bruno Cipteri, seu médico veterinário apaixonado por pets.